Salve, salve galera, beleza? Estou trazendo aqui pra vocês em primeira mão aqui no canal, gente, Black Myth, o Kong, gente, o jogo aqui do Rei Macaco, cara, eu tô muito curioso e muito afim de jogar esse jogo aqui, o possível jogo do ano, gente, e eu não poderia perder a oportunidade de trazer ele aqui no canal, beleza? Primeiramente aqui eu vou dar uma configurada no game, gente, eu tô jogando com o mouse e teclado, eu tenho os controles, mas não estão carregados, gente, não! Mas enfim, gente, vamos parar de enrolação e vamos iniciar aqui nossa jornada, ele é um estilo de jogo, pelo menos o que diz na Steam, que é semelhante a World of War, e gente, é o seguinte, cara, eu não sei nada do jogo, então vamos apanhar junto aqui. Mas enfim, gente, vamos dar uma nova jornada aqui, vamos ver qual é que tá desse jogo aqui, gente, tá nóis, mano! Olha só, grande Mamaskovski, gente, vai ter aquela ceninha, né, tem que ter a ceninha, gente, a pose do super-herói, velho, bora lá! Vamos ver, gente, é o seguinte, esse jogo tá insano, gente, de verdade, se tem um jogo pra ganhar aqui o jogo do ano, esse cara aqui, gente, tá com um potencial muito grande, beleza? Então, ó, eu espero muito que vocês curtam aí no canal, tá? Vou trazer algumas gameplays aí, até lives desse jogo aqui, vai ser muito insano, é um jogo caro, gente, então, por favor, dá o like aí pro mano vagante, velho, pelo amor de Deus! Olha lá, olha lá, vamos, né? Eu não sei se a gente vai ter só uma cena ou a gente vai ter alguma batalha, mas, enfim, como eu disse, eu não sei se eu disse, na verdade, eu não sei nada do jogo, gente, nada, nada do jogo, literalmente, eu não pesquisei nada, Só, literalmente, eu vi o trailer lá do jogo na Steam, tá certo? Olha só, cara! Ih, velho, se for pra esse mamaquinho desse tamanho lutar contra esse Buda gigante azul, vai ser complicado, velho! Eu espero que não tenha gargalo, tá, gente, porque, querendo novo, meu PC é muito bom, mas nem tanto, tá, gente, então, se tiver algum gargalinho, eu sinto muito! Tá, pega, gente, olha o tanto de nego, velho! Olha lá! As corujinhas aí, velho, esses caras tudo bem equipadão, velho! Meu mestre, é seguro! É o jogo, gente, ele não tá dublado, tá? Ele não tá dublado, ele simplesmente está legendado, em português, mas isso já é muito bom, tá? Ele era uma vida em meu marido, liberado de você e os seus benefícios, Os mais altos não confia em mim. Eu entendi isso. E eles enviaram você e aqueles... que me atrapalhar. Para obedecer e servir mais uma vez. Eu entendi isso também. Mas o que eu não entendi é... É... você é um morto, matando o meu tipo! Ô louco. Nossa mano, que bicho feio, credo. Ih mano, ó... Ó o pitoco gente. Oxi. Caraca, que totózinho bonito, hein? Pega! É o Thor. Caraca, coitado do cachorro. Nossa, mano. Caraca, velho. Gente, esse jogo vai render muito meme. Opa, pelo jeito a gente vai jogar aqui. Gente, eu tô com o nosso teclado, eu acho que eu vou apanhar. Não faço ideia aqui, o jogo me recomendou jogar no controle. Pra relaxar. Beleza, esse pau contra espada, então, né? E eles vão levelar sua monta e, nem o menos. Que trágico seria isso, hein? Você é um dos tribos. Poxa, o cara quer que o maluco se ajoelhe, velho. E o macaco ficou louco, gente. Coringou. Credo, que nojo. Tá, pega. Opa, pelo jeito é que me pulei. Eita, nóis, gente. Olha só. Travar alvo. Hum, interessante. Ataque leve, hein. Então, vamos lá. É um tutorial. Cara. Pera aí. Nem entendi o que eu fiz, velho. Receba na cara, meu querido. Ó, espaço a gente esquiva, pelo jeito. Nossa. Ataque pesado. Então. Opa. Olha lá, meu querido. Nossa, gente. Isso aqui é uma delícia. Olha isso aqui, velho. Bora, meu amigo. Ah, tá amassando o cara, velho. Toma. Ele tá defendendo. Defenda aqui, ó. Opa. Cara, o macaco não tem estamina, não? Desviei, velho. Defende não, querido. Opa. Eu levei um, hein. Cara, o maluco é grande, velho. Olha lá o tamanho do homem, velho. Poxa, cadê ele? Nossa. Mano, que olhinho pequeno, né? Ô, mano, uma maquinha aqui é louco, hein, gente. É forte, velho. Errou, meu querido. Opa. Ô, tá voando, mano. Não vale, não. Eu não vou. Então, bora. Ô, chamou o cachorro agora, velho. Então, bora, velho. Nossa, pegou no coco. Eu ia falar no coco dele, velho. Cara, é muito gostoso jogar. Você não tem ideia, velho. Ai, caramba. Pô, eu não tenho vida. Eu acho que é literalmente um tutorialzinho aqui, tá? Porque não tem vida o meu boneco ainda. Ai. Mas, cara, aqui dá pra gente macetar o cara aqui, ó. Pra caramba. Errei, velho. Tá. Oxi, o cara solta raio laser, mano. É o Superman, mano. O cara roubadão, velho. O cara parece luta de capoeira aqui, velho. Essas nuvens aqui. Ih, eu fiquei azul. Ah, eu acho que eu dei um parry, hein. Tem como dar parry aqui. Se pá. Mais uma ceninha, né? Pra ficar cinemático a parada aqui. Oxi. Oh, aí tu perde, meu. Ele tem lâmina, só só um pau. Um dia, velho. O seu edge precisa de homenagem. Bom. Eu estava em medo de uma vaca. Oxi. Caraca, velho. Uma maquinha aqui é... Eita. Desvia, meu querido. Que isso, cara? Ó, amigão. Toma. Tem que ir por trás dele, gente. Pra acertar. O cara vacila. Toma aí, ó. Cara, é muito gostoso de jogar. Aí... Depois eu vou decorar os combos disso aqui, velho. Ó. Nossa, meu querido. Esse daqui eu peguei, hein. O esquema. Olha lá, ó. Nossa. Que delícia. Na boca. Eu ia falar um negócio que ia ficar muito esquisito aqui, velho. Mas beleza. Olha lá. Ai, errei, velho. Como que eu errei isso? Toma. Já era, gente. Vou derrotar ele aqui, ó. Acabou, meu querido. Você... Nossa, pegou na nuca, velho. Aí, ó. Nas costelas. É agora. Oxi. O povo revoltado, gente, comigo. Cara, que jogo lindo, gente. Que jogo lindo. Só tenho isso pra falar vocês. Vou ter que editar muito bem isso aqui, gente. Que misericórdia, cara. O áudio desse jogo está estourado aqui pra mim, velho. Caraca. Mano. Só o impacto das paradas derrubou os granão, velho. É o retiro que eu disse, velho. Acho que o Mamaco dá uma feia nesses caras aí. Opa. Aí é roubado, hein. Os caras estão usando o poder tudo, velho. Ah, semelhança aí com... Opa. Olha o tamanho do machado. O cara pegou o machado Kratos, velho. Vai zoando, gente. Uma mascói que é forte, velho. E aí, eu viro um pombo. E o maluco virou uma águia. Aí é foda. E aí, vamos briga de passarinho agora, gente. Caraca, que coisa maravilhosa. Oxe. Oh, deu cãibra. Deu cãibra no meu periquito. Oxe, que porra é essa? Ih, enxaqueca. É, de boa. Eu também passo por isso, mano. Oh! Oh, ele se ligou, hein, gente. Ele viu que o cara deixou, hein. Deixou não. Ele estava incapacitado, velho. Ai, matou. E aí, gente, já conversamos com o Mamaco morto. E assim acaba o último contato do Suno Kratos. Um herói que adorou sua liberdade, além de tudo o resto. O Buda-Hood ele atingiu, sim. Que da hora, mano. Oxe, o cara virou uma pedra. Ou eu estou falando besteira. Ixi. Parece minha mão, velho. Só que minha unha limpa. É um macaco. Oh, chico. Olha o sonho aí, velho. Eu sou um macaco. Eu estou achando que... Ah, não, 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 não. Eu estou oldo agora. Vencer através de todas as linhas... Eu não posso. Mas, entre vocês, pode haver um que está destinado, um em que se apagasse toda a sua espécie de relíquias, e no retorno das relíquias para Mount Tuago, ele ainda pode se levantar de novo. É nóis, já começa uma gameplay aqui. Passamos para o tutorial. Tutorial do spray já foi. Capítulo 1, nuvens escuras, fogo vermelho. Legal. Consegui o meu primeiro objetivo ali, ó. O velho macaco. Oxi. Certo. Então, tudo isso ali foi um pequeno tutorial para a gente, né? Agora sim, a gente vai iniciar realmente a jornada do predestinado. Caraca, nunca mais saiu, né? Do... Da tela de load? Olha lá, ó. Começou a música. Ih, uma viena. Viena não. Sei lá o que é isso aí, velho. Nossa, que top, velho. Ó, nossos primeiros inimigozinhos aqui, gente. Que da hora. Marcar o alvo aqui, ó. Vamos descer o cacete neles aí. Aí, ó. Nossa, é uma facinha. Ó, opa. Agora a gente tem barra de vida, hein? Agora a gente não é roubador, não, ó. Toma aí, ó. God. Grave-se como sempre, né? Que legal, velho. Bonito, bonito. Tranquilo. Então a gameplay, gente, começa mais ou menos daqui, né? Ó, a gente tem um mapinha para explorar. Inclusive, tem um templo aqui, ó. A gente não pula? Hum, beleza. Eu tenho uma barrinha ali do lado. Eu tenho uma barra de vida, um azul e uma outra ali laranja, gente. Que deve ser algum especial, alguma coisa do tipo que a gente vai ter que descobrir. Não sei se a gente vai ter, ó. Vai ter aquele mesmo esquema de gameplay, né? Que a gente tem que explorar um pouco o mapa e tal. Opa. Ah, não desce, velho. Mas ele faz uma animaçãozinha ali de, tipo, eu vou cair, mano. Ó, tem alguma coisa aqui. Um shift correr. Beleza. É só seguir reto, então, gente. Não tem mais. Ó lá, ó. Ó, coleta aí, ó. Tá vendo? Temos que explorar, ó. Ginseng, evolucido. É, exatamente, gente. Eu acho que ele vai ter uma bela pegada, tipo o God of War. A gente vai pegar recursos pelo mapa. Sai daqui, meu querido. Ó, tô conversando com meus inscritos, velho. Beleza. Vilição, vezes 29. Que troço é vilição, gente? Volição. Tá, a gente vai pegar bastante recursos pelo mapa, então, né? Pelo jeito. Vai ter algumas paradinhas pra gente ver que explorar. Ele dá uns pulinhos automáticos de vez em quando. Espaço, literalmente, ele só esquiva, tá? Nada demais. E é isso, cara. Vamos seguir em frente aqui ao gameplay do jogo, né? Vamos ver até onde a gente vai. Eu acho que a gente vai enfrentar algum outro mini-bossipá aqui. Logo de cara, tá? É bem estilo esse jogo aqui, ó. Ó, ali tem um... Tem uma raposa pra lá. Que tem uma caixa. E é lógico que eu vou roubar a caixa da raposa. Opa. Segure pra carregar e ganhar foco. Ah, entendi. Ó lá, ó. A gente segura e carrega o ataque, ó. Nossa, que da hora. Bom tutorial. Ó, um baúzinho aí, ó. Abri. Abre igual o Kratos. Abre igual o Kratos, vai. Isso, meu querido. Não foi muito bem igual, mas beleza. Pedacito de ouro. Ah, eu queria um pedacito de ouro, né? Ih, mano. Tem vagalume levando a gente pro objetivo, gente. Ó, isso aqui lembrou o... Como é o nome, gente? O Monster Hunter, velho. Não tem como passar pra... Ó, mas tem uns vagalume vindo daqui, ó. Deu, hein? Pô. Ó, o outro lado aqui. Eu vou por aqui, gente. Porque eu sou curioso, tá? Eu quero ver tudo. Ó, por aqui também tem a mesma entrada lá, né? Acho que leva pro mesmo lugar. Oxê. Tomou, hein, meu querido. Ô, isso aqui é mais forte, hein? Toma, toma, toma. É mais forte, mas a gente vem aqui, ó. E quebra no... Tapa. Isso. Nem recebi hit. Volição. Beleza. É pra cá que a gente tem que ir, então, ó. Por esse lado aqui não tem nada. Tranquilo. Vamos pra cá. Mas, gente, a gameplay aqui, ó. Eita. Ah, ele tá indo só. Beleza. Vai ter ceninho, ou então ele vai... Oxê. Caraca, o maluco criou um incenso com um fio de cabelo, véi. O maluco é mágico. Olha isso. Que? Misericórdia. Tocitado, gente. Esse daí tá velho, hein? Ah, ele está espetando a imagem. Deve ser o véinho que sabe tudo, né, gente? Nossa, quanta caveirinha. O templo foi reconstruído. Que bom é isso de reconstruir um templo? Se o bom desejo dos homens tenha sido fechado por aces. Epa. Ah, agora ele vai embora, né? Agora que os bichos vão vir... Esse é o osso duro de ruê. Boa sorte. Tá, e o que é que é isso aqui, ó? Oferecer incenso. Olha, vamos oferecer incenso. Ah, já foi, já. Descansar, viajar. Presentes do pioneiro. O que é isso? Colinas da frente, né? Tem como descansar. Não sei o que significa isso. Seria... Acho que... Será que é pra recuperar a vida? Acho que sim. Legal. Viajar. A gente pode viajar, né? Pra... Instantaneamente. De um santuário para o outro. Legal. Presentes do pioneiro. Bora ver o que é isso aqui. Oxê. Ah, tem um taco. Algumas coisinhas aqui. Eu acho que isso aqui, gente, é por conta de que eu comprei o jogo, né? Tá, eu não vou coletar agora, gente, isso aqui. Vamos deixar isso aqui. Se quiserem que eu colete, deixa aí nos comentários, beleza? Ó, viajar. A gente não tem outro, tá? Ó, tem aqui, ó. Colinas da frente e Floresta dos Lobos, né? Que eu acho que é lá pra trás onde a gente tava. Talismã do rastreamento. Não sei o que lá mais das contas ali. Não deu nem pra ler direito. O negócio passa o rapidão. Vamos pra cá? Então, beleza. Vamos pro fight, né, meu querido? Ó lá, ó. Na cara, hein? Aí, eu errei. Então, beleza. Não tem escudo, hein, gente? Ih, tem escudo, mas você viu pra que é esse escudo aí, meu querido? Nossa. Ô, gente, parece que eu ganho um level de... Pra upar de level de experiência com ele, velho. Ou seja, é literalmente um RPGzão insano. Entanto, gente, ó. Que a gente pode abrir aqui o nosso inventário. E olha só. A gente tem aqui, ó. Bastão de salgueiro. E temos também algumas roupinhas aqui pro nosso rei macaco, né, gente? Olha que da hora. Isso aqui é muito legal. Temos o inventário, né? Que a gente tem isso aqui. Talismã de rastro do incenso. Legal. Diário, né? Tem um diáriozinho aqui e as coisas da história. Beleza. Nada demais por enquanto, né? Vamos lá. Vamos continuar seguindo um pouco aqui, gente. Para deixar essa gameplay um pouco mais insana, beleza? Quero ver aqui alguma batalha legal. Vem cá, meu querido. Vamos pro fight, ó. Toma. Tem escudo? Aqui o escudo, ó. Opa! Nossa, passou a peixeira em mim, hein? É, a mira aqui... Eu não tô muito bem na mira, não, gente. Mas a gente melhora aí com o tempo, tá? Ó, dá pra descer aqui, ó. Legal, hein? Ó, já dá pra gente explorar um pouquinho mais, ó. Vou seguir aqui. Ó, tem um item aqui, tá vendo? Coleta. O que é isso aqui? Lutos de Jade. Tá, Lutos de Jade. Nada demais. Vamos seguir mais pra cá. Ó, tem um... Um cara aqui. Ó, tem um item ali, hein? Parece ser bom. Esse cara é forte, hein? Ó. Pode desviar. O cara aqui é mais fruta monstro. Tomou. É isso daqui parece até um... Ó, ó o dano que ele me deu, cara. Pera aí, mano. O cara aqui é forte pra caramba, gente. Não é zoeira, não. Oxi. Caraca, velho. Vou morrer, mano. Vou morrer pra esse cara aqui. Puts, eu morri. Não, não morri, não. Calma aí. Calma aí, meu querido. Não morro tão fácil assim, não. Vamos lá. Aí. Eu só vou falar, gente. Eu morri. Pô, boca ruim. Rapaz. Tá, mas é assim, gente. É o tutorial pra gente ver o que acontece depois que morre, né? A gente perde as coisas. O que é que acontece, né? A gente tem que ver. Até aqui é pra isso, ó. Oxi. Caraca, mano. A gente encontrou um mini-boss ali, gente. Mini-boss não, né? Eu que sou fraco, ó. Ó lá. A gente renasce no altar aqui, ó. Tá, eu não perco o item, pelo jeito, né? É, fica tudo aqui no inventário ainda. A gente só morre, né? Igual um... Um louco, né? Beleza. Deve ter alguma maneira de restaurar a vida, tá, gente? Eu que não sei ainda. Mas tudo bem. A gente vai aprendendo junto aí, ó. Vamos retornar aqui pra o caminho, né? Será que as criaturas voltam de tudo de volta? Ih, pior que sim, ó. Ah, então meio que a gente não seguiu e salvou o jogo, né? Boa. Derrotei isso aqui. Ó, espírito, petriu, pedacito de ouro. Eu vou voltar lá, gente. Vamos tentar derrotar esse maluco, tá? Não quer saber, não. Cadê a flor de jade? Já passei? Ah, eu acho que ficou já com o meu inventário, né? Ó, tem outro ali. É um sapo. Beleza, gente. Vamos seguir aqui, ó. Eu vou tentar, ó. Derrotar esse maluco aqui, cara. Ó, eu vou tentar pegar ele bem desprevendo. Agora vai, ó. Toma. Vacilo. Aí, ó. Agora a gente desce o cacete nele. Cara, a gente não pode apanhar dele porque ele é forte pra dedéu, mano. O problema é que eu ainda... Ah, tenho que aprender a fazer isso aqui, gente, ó. Boa. Agora vai, ó. Aí, ó. A gente tem que aprender, cara, a travar a mira no oponente, gente. Senão não vai dar certo, né? Boa. Aí, ó. Aí, ó. Legal. Desvia. Ah, como que pegou isso aí? Ladrão. Derrotei, gente, ó. Faísca. Olha só, gente. Conseguimos uma primeira faísca aí, gente. Deve servir pra alguma coisa. E vamos coletar aqui o cogumelo, né? Tá, meu querido. E vida, hein? Será que esse negócio é vida? Bora ver. Coletar. Olha lá, ó. É vida? Não é vida, não. Volição. Ai, que droga. E como é que eu recupero vida aqui? E aí, meus caros. Eu vou morrer desse jeito. Aqui dentro não tem nada, né? Uma mini caverninha. Show. Vamos ver se a gente não encontra mais algum recurso. Pelo jeito, não. Derrotamos esse cara aí. Ele nos deu um recurso valioso, pelo jeito, né? Ainda bem, porque o cara era forte pra caramba. Legal. Vamos ver aqui o que foi, ó. Inventário. Ele me deu... Eu não sei, gente. Lutos de Jade já tava no nosso inventário, né? Tá. Ele me deu um tal de... De faísca, né, gente? Um tal de faísca. Um negócio bizarro aí. Talvez a gente colete isso aí pra aumentar nosso HP máximo, tá? Deve ser algo desse... Desse... Gênero aí. Ó. Será que a gente consegue subir de volta? Pior que não. Vamos ter que seguir por aqui mesmo agora, ó. Então o sapinho aqui, bizarro, ó. Já marca... O sapo é ninja, hein? Toma. O sapo é ninja, mas ele não é tão forte. Oxi. Ele explode, velho. Ai, que safado, velho. Me pegou desprevenido isso aí, hein? Ele explode e deixa o local envenenado, gente. Pô, o mapa é grande, hein? O mapa é grandinho. Eu nem sei, literalmente, pra onde a gente tem que ir. Ó, coleta aqui de novo mais umas lutos de Jade. Maravilha, cara. Esse vídeo vai ficar bem longo, pelo jeito, cara. Será que a gente desce aqui? Não, aqui não desce, pelo menos, né? A gente só tem como seguir reto. Agora a questão é... Eu queria saber se tem como a gente recuperar a vida aqui, né? Ih, olha o tanto de cara ali, ó. Eu tô com pouca vida aqui, gente, ó. Tem um item aqui, né? Que é isso aqui. Não é item, não. É um pedaço de pau, velho. Tá. Eu queria saber se tem como a gente recuperar a vida. Inventário aqui, a gente tem, ó. Esse item aqui. É... Pedacito de ouro. Aham. É, não tem, gente, pelo jeito. Vindo pau, mano. Ah, aqui, ó. Restaura vida máxima. Legal. Como é que a gente faz pra usar isso aqui? E aí? Como é que faz pra usar, mano? É a UR, né? Será? Bora ver aqui. Ah, gente, ó. Clicando na tecla R, a gente utiliza isso ali, ó. Ah, boa. Bacana demais isso aí. Legal. Cadê os lobos que tinha aqui? Tinha uns lobos aqui, né? Era aqui, ó. Boa. Vamos pro fight, meu querido, ó. Eu errei, velho. Que raiva. Toma, toma. Desvia. Aqui, ó. Foi. Acabou. Então vamos guardando o que aqui, ó. Coletar, ó. Item novo. Gente, Ana. Cara, tem uns nomes bizarros aqui, ó. Tudo diferenciado. Gente, eu gosto assim, gente. Jogo diversificado. Vamos ver o que é que tem mais pra cá. Legal. A gente já começou a aprender mais, tá? Tem como a gente recuperar a vida assim. É só apertar a tecla R. Que ele bebe ali uma poçãozinha. Que talvez a gente tenha que recuperar ela. O que é isso, velho? Oxi. Tão babuindo ali, mano. Fugiu o cara, hein. Ele fugiu, ele fugiu. Talvez a gente tenha que seguir ele, gente. Mas como eu sou curioso, eu vou olhar o outro lado aqui, ó. Pra ver se a gente não encontra recurso, velho. Recurso aqui nesse jogo que vai ser muito bom pelo jeito, hein. Ó, tem mais uma flor aqui, ó. Bizarra. Então vamos, meu querido. Vem pro fight, hein. Ó. Tomou. Show de bola. Nem que travei a mira, gente. Eu tenho que aprender um pouco, lutar sem travar a mira, tá? Isso é um controle de mira automática. Porque isso vai nos ajudar, tá? Caraca, o tamanho do mamute ali. Tá louco, mano? O cara gigante ali, mano. Eu não faço ideia do que a gente tem que fazer inicialmente. Ô, querido. Tá querendo levar a peia? Aí, ó. Boa. Esse aqui já era mais fortinho, hein. Toma. Show de bola, cara. Cara, os inimigos aqui do jogo não tão tão difíceis de derrotar, tá, gente? Pelo menos agora no início. Logicamente, depois eles vão ficar cada vez mais fortes, né? Aí vai ser complicado. Eu acho que aqui, ó. Foi onde a gente desceu. Beleza. Ali foi onde a gente desceu. Ali tem um cogumelo que eu não peguei. Vamos pegar. E seguir reto, cara. Tecnicamente, agora só tem aquele brutamontri. Brutamontis ali, né? Brutamontis aí é tenso. Ali na frente que, cara... Sem zoeira, gente. Eu acredito que a gente não tem peito pra enfrentar um maluco. Olha o tamanho do cara. Nossa. E aí, gente? Será que eu... Eu acho que eu vou, hein. Eu... Ai! Cara, ele tem vida grande, velho. Guarda-touro. Ferrou, hein. Vamos lá. Desviei aqui já. Boa. Toma. Desvia. Caraca, ele atacou duas vezes. Pulou. Eita, pega. Ele me dá muito dano, gente. Ferrou, hein. Desvia, mamaco. Boa. Boa. Aí, ó. Ah, gente. Eu acho que dá pra derrotar, tá? Só a gente não... Não cometer nenhum vacilo aqui. Que a gente consegue, velho. Bora. Toma. Se ele recuou, ele vai usar algum ataque, tá? Vamos sair de perto dele. Desvia. Tomou. Opa. Nossa. Nossa, eu dei um parry bonito ali, gente. Quero até um clone, velho. Que da hora. Ai. Ele me deu um também. Oxi. Quê? Ué, mano. Ah, o velho travou ele, gente. Olha que doido. Acho que isso era pra acontecer mesmo, hein. Já faz tempo. Beleza, velho. Agora, dá licença. Eu queria descer o cacete nele enquanto ele tá imobilizado. Não, vai. Faz não. Tinha ensinado. Oh, ele vai me ensinar isso. Que da hora. Imobilizar. Ganha uma magia. Um gesto simples com a mão pode manter inimigos no lugar. Legal. Olha que da hora. Prontinho. Tecnicamente, eu vou ter que apertar a tecla 1, né. É só apontar o dedo. Ah, legal demais. Oh, mano. O maluco ficou bravo agora, ó, velho. Filha da mãe. Aí, ó. Parei ele. Tomou, hein. Aí, ó. Deixei ele caído no chão, gente. Agora é hora de maçetar ele, velho. Boa. Desvia, mano. Boa. Caraca, gente. Acabei com a raça do grandão aí, ó. Show de bola. Ah, faísca. Eu acredito que isso é meu level, tá, ó. Entendi. Tá certo. Derrotamos o grandalhão aí, né. Temos aqui ainda um pouco de vida. Vamos restaurar. Legal. Acabou nosso potinho ali. Não sei como é que restaura ele, mas enfim. Ok. De resto aqui, ó. A gente pode seguir reto pra cá ou voltar lá atrás daquele babuíno, gente. Que isso a gente vai fazer no próximo vídeo, tá, gente, desse jogo. Eu espero que vocês curtam de verdade mesmo. Que, mano, a gente já fez bastante coisa, gente. Conseguimos aqui uma nova habilidade. Muito bacana. Que a gente pode usar aí de vez em quando aí nas criaturas, velho. Isso aqui é muito legal, velho. A gente vai poder paralisar alguns deles. Mas nisso aqui com certeza não vai ser a nossa única habilidade, tá. Vamos ter várias. Enfim. Vamos finalizar por aqui, gente. Não esquece o like, tá. De deixar seu belo comentário aí. E lógico, gente, que eu vou estar trazendo bem mais gameplays aqui de Black Myth. E logicamente tentar trazer lives também, belezura. Então valeu. Falou. Fui, maninhos. Tchau. E aí